eu sou aperta alt f4 apertar o que é só um pouquinho alto f4 para 4 melhor a qualidade é muito triste gente professor coitado querendo ensinar é de partir o coração nós diz que muito professor por aí tá desistindo vender rinode porque é mesmo profissão ingrata apertar o que para bloquear o chat tem que apertar a tecla do alt f4 que ele bloqueia o chat tá certo tá bom meu amigo muito obrigado olha que maravilha a professora ali tava feliz de trabalhar com o Kian queria bloquear o chat para começar a aula né tava animada tá bom meu amigo muito obrigado até que veio um psicopata mirim e com uma frieza com uma ausência de sentimento dissimulou fingiu né ser amigo da professora assim como o juda fingiu que queria ajudar e passou para elas teclinhas do capeta como é me ensina aí a própria clica no chat agora segura até com a alt no computador e clica no f4 alto olha esse garoto aí tem que ter acompanhamento